Olá, cortineiros, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Viver de Cortina e eu sou Luciano Fernandes. E no vídeo de hoje, pessoal, vocês vão aprender a fabricar uma cortina de tecido no modelo Wave, tá? Utilizando os trilhos e deslizantes Max, tá certo? Então, o vídeo de hoje está muito bom, você vai aprender a fabricar essa cortina aí na sua casa, tá certo? Então, se liga na vinheta, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações para o YouTube entender que quando eu lançar novos vídeos, você está interessado em vê-los, tá ok? Ajuda a gente, dá essa força aí. Te espero daqui a pouquinho. Pessoal, vamos começar mostrando qual será o tecido que nós vamos utilizar para fabricar a nossa cortina, tá? Então, está aqui. Eu acho que talvez vocês já conheçam esse tecido. Esse aqui é o linho tibé, tá? Ele é um tecido que ele vem em peças com 3 metros de largura e a composição dele é 24% de linho e 76% de poliéster. 24% de linho e 76% de poliéster. A medida da nossa cortina, pessoal, ela é de 2,27 de largura por 2,44 de altura. E nós vamos fazer essa cortina na proporção de 3 por 1, tá? Então, não se esquece. A largura do nosso trilho é 2,27. E a proporção da nossa cortina será feita na proporção de 3 por 1. Faz os cálculos aí. Pega 2,27 que é a largura do trilho e multiplica por 3. Vai dar 6,81 metros de tecido, certo? Nós vamos arredondar para 6,90 metros ou até mesmo 7 metros. Você quem decide. Mas você nunca pode pegar esse arredondamento para menos. Sempre para mais, tá certo? Deu 6,81, então nós vamos utilizar ou 6,90 ou 7 metros de tecido. Bom, eu vou usar 7 metros de tecido aqui. Então, eu vou pegar esse tecido, vou cortar 7 metros dele para nós fabricarmos aí a nossa cortina, que ela vai ter 2,27 de largura, que é a largura do trilho, e 2,44 de altura. Pessoal, essa cortina, nós vamos utilizar ela no nosso estúdio. Lembra que eu falei que nós estamos montando um estúdio aí? Então, eu vou utilizar essa cortina para fazer o efeito no estúdio, tá? Então, é um tecido muito bonito. Dá uma olhada aqui, ó. O linho tibete. É um tecido mais fechado, tá certo? E a composição dele é excelente, porque ele tem 24% de linho e 76% de poliéster. Então, acompanhem comigo, nós vamos cortar esse tecido aqui. Nós vamos medir e eu vou ensinar a você como cortar o tecido. Tem a técnica para cortar o tecido. Se liga aí. Bom, pessoal, então eu já desenrolei o tecido aqui. Nós já sabemos que nós vamos precisar de 7 metros dele, ok? Ok. Então, agora nós vamos fazer uma parte fundamental aqui, que é fazer o igualamento, igualar o tecido, né? Começar a igualar o tecido. Por que igualar? Porque, geralmente, quando você compra o tecido, ele vem com esse corte aqui, ó, todo irregular, todo torto. Então, nós vamos fazer, nós vamos igualar esse tecido. E eu vou te ensinar como que você vai fazer isso. Então, vamos pegar a tesoura. Tesoura, tá? Você vai dar um corte. Primeiro corte. Isso. Aí, espera só um momentinho. Você vai puxar um fio, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você puxou um fio. E agora você vai puxar ele devagar, ó. E ele vai... E esse fio vai engiando o tecido. Tá vendo? Ele vai engiando o tecido. E quando ele faz esse engenhamento, ele marca o tecido. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Ó. Espera só um momentinho. Ó. Você tá vendo que ele tá marcado ali, ó. Certo? Aí, você só vem com a tesoura e vai em cima dessa marcação. Tá certo? Ó. Você vai em cima dessa marcação. Quando você puxa o fio, ele faz o... Ele faz uma marcação no tecido. Então, você... Já corta o tecido e ele fica retinho aí nas pontas, ok? Então, nós vamos fazer esse corte aqui e já voltamos em seguida. Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês quais serão os materiais que vocês irão precisar pra fabricar a sua cortina. Além do tecido, pessoal, vocês vão precisar da entretela plástica, tá? E essa aqui é a entretela plástica com 10 centímetros de largura, tá certo? Vocês vão precisar também da linha de costura. Essa linha aqui é linha para costura reta, tá ok? Padrão da cor do tecido, né? Uma fita métrica pra você medir, pra você usar quando você estiver costurando a cortina. Uma trena que você vai utilizar pra medir a sua cortina. Então, é mais fácil você medir com uma trena, tá? Pra não ter erros. Uma tesoura boa, tá certo? A fita de cetim. Esse aqui é o pulo do gato. A fita de cetim você vai usar pra fazer aquele movimento tipo wave, tá? Modelo wave. Então, nós vamos usar essa fita de cetim, tá certo? Você encontra em qualquer loja de armarinho. Qualquer loja de armarinho você encontra essa fita aqui. Nós vamos precisar do deslizante max. Esse aqui é o deslizante max redondo, tá? Então, você vai precisar desse deslizante. E também, desse acessório aqui que chama parada de pressão pro trilho max. Então, você vai precisar desse acessório aqui também. Tá certo? Tudo anotado aí? Vamos... Pra fabricação. Música 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 Pessoal, lembrando que essa nossa cortina, ela é no modelo lateral, tá? Se fosse o modelo central, nós íamos pegar os sete metros de tecido e nós íamos partir ele ao meio. Mas como a nossa cortina é modelo lateral, então nós vamos fazê-la em teriça, tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a marcação da dobra pra fazer as costuras do acabamento da lateral da cortina. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dobrar aqui, ó, na extremidade onde nós fizemos o corte e vamos marcar 10 centímetros, tá vendo? Nós marcamos 10 centímetros, aí você passa o ferro de passar, ó, que é o que ele vai fazer? Ele vai fazer o vinco no tecido, ele vai fazer o vinco, olha, tá vendo? Fez o vinco no tecido, ó. E isso você faz em toda a extensão da lateral do tecido. Marca 10 centímetros, faz o vinco do tecido, tá? Agora, um detalhe que você vai fazer também. Você fez o vinco, aí você pega e dobra essa parte dos 10 centímetros, dobra ao meio, tá vendo? Pode passar o ferro. E depois faz mais essa dobra aqui, pronto. Fez mais essa dobra. E está pronto aí o acabamento lateral, que é só fazer a costura, tá vendo? Que ele ficou com 5 centímetros, certo? Você vai fazer a costura. Então, recapitulando mais uma vez, você vai marcar os 10 centímetros, ó. Você dobrou a lateral, você vai marcar 10 centímetros. Aí você passa o ferro de passar, ó. Marcou os 10 centímetros, passou o ferro de passar. Fez o vinco, aí você faz uma dobra nesses 10 centímetros. Dobra ao meio e depois mais uma dobra para frente, ok? Está aí a lateral marcada para você fazer só a costura, tá certo? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passando agora para a próxima etapa, pessoal, nós, na última, nós fizemos o quê? A costura do acabamento lateral nas duas laterais do tecido, porque era lateral, tá certo? Então agora nós vamos fazer, nós vamos costurar a entretela em uma das duas pontas do tecido, tá? Lembrando que ainda não chegou na parte de fazer a barra. Nós vamos pegar a entretela plástica, tá vendo? Você vai marcar mais ou menos em dois centímetros para dentro do tecido, ó, para dentro do tecido, certo? Dois centímetros. E vai começar a costurar essa entretela aí, ó. Nós estamos costurando a entretela em uma das duas partes, dos dois lados do tecido. Lembrando que aqui é na parte da auréola do tecido. Mostra a auréola aí, tá vendo? E vamos lá costurando. E vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. 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 Vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.